Como a balança digital vai mudar a sua vida. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Luísa Cola e eu vou mostrar como usar essa balança aqui pra nunca mais você perder tempo calculando e convertendo medidas. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Bora lá? Roda a vinheta! Medidas padrão. Já tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho como medir usando xícaras, colheres e copos. Com todos os cuidados que a gente precisa ter, pois nem sempre a xícara e a colher seguem as medidas padrão, mesmo com os medidores. A verdade que ninguém te conta é que é muito melhor a gente usar a balança. Com os ingredientes líquidos ou em caldas, continue usando esses copos ou as jarras medidoras, já que as receitas para esses ingredientes sempre estão em ml. Agora, com os ingredientes mais sólidos, pastosos, em pó ou em pedaços, usar medidas em gramas. A balança é a forma mais fácil de ter esse peso exato. Como que a gente vai usar a balança digital? Antes de colocar na balança, você vai separar todos os ingredientes que você vai precisar. Também já vai deixar separado alguns potes, tigelas ou qualquer recipiente bem limpinho. Você vai apertar o botão ligar na sua balança. Na tela vai aparecer o número 0. Tire a tara, que nada mais é do que o peso do recipiente ou do pote que nós vamos usar para pesar os ingredientes. Coloque o recipiente vazio na balança e vai aparecer na tela o quanto ele pesa e depois vai voltar para 0. Aperte o botão tara e pronto. Esse peso vai estar salvo na balança. Coloque o ingrediente no pote, em cima da balança, e a tela vai mostrar o número que será o valor em gramas. Só do ingrediente, que já tem o peso ali no pote. Por isso, tire a tara de todas as tigelas que você for usar ou a balança que não vai mostrar o peso correto, pois já estará calculando o pote junto. Ingredientes pesados e separados já terá feito boa parte do mise en place que você precisa fazer antes de começar a sua receita. Veja mais o mise en place em outro vídeo. O link vai estar aqui em cima e aqui na descrição para você nos acompanhar. Um grande beijo e até mais!